O qual é o sangue? O que você MMA? O que não precisa sobrar? Eu disse que eu vi tudo e eu só gostaria de aprender... A proteção da minha asteria, A proteção da minha asteria, Deia-deia que é o garfo e feia, Deia-deia que é o garfo e feia, A CIDADE NO BRASIL 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 Como é isso? O que 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 é isso?